1, 2, 3, hein? 1, 2, 3, hein? E aí, galerinha do meu canal, tô aqui comigo, convidado de ser... Pera, que eu já volto! Tô aqui comigo... Gente, e eles dois hoje vão andar de quê, meu Deus? Gente, e olha, cuidado neles, viu? Com emoção ou sem emoção? Com emoção! Vai, amor, desembestos! Com emoção? Vai, vai, vai! Meu Deus! Meu Deus, gente! Calma, eu tava brincando! Meu Jesus de misericórdia! Volta, seu Zé! Peguei! Caralho e precheca! Tá bom! Acabou o vídeo! Acabou! Perfeito! Maravilhoso! Acabou o passeio! Acabou o passeio! Acabou o passeio! Passa no meio das pedras lá, tipo ele! Passa no meio das pedras! Acabou! 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 Passa no meio das pedras! Tá bom, já! Você quer dar abraçada com ele, tá da hora, é? Vai, moça, dá uma voltinha! Entra aqui e fala e faz, não fala, não fala, não fala! É o quê? Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Meu Deus do céu! O que é que ficou? Camila, eu vou acabar essa amizade, esse vínculo da Naora, viu? Que, meu amor? Volta aqui, moça! A me quer conversar com ela! Vem aqui, vamos lá conversar! Vai, moça, joga esse menino ali, leva eles, vai! Leva mais uma manobra! Tchau, pessoal! Tchau! Eita! Quer ver? Ela vai agarrar agora, quer ver? Camila! O que se foi? Meu Deus! Caiu, caiu! Caiu, caiu! Caiu, ela caiu! Caiu pra mim! Não, caiu não, mulher! A Juana mãe me é brosa! Caiu! Caiu, e agora? Vai me enfiar ali, tá? Cadê? Camila ganhou. Olha ela aí. Meu Deus, gente. Meu Deus de misericórdia, gente. Ei, Camila, Guilherme, vem cá. Olha, eu vou conversar com vocês. Arracha pra cima, quer? Tudo certo.